Olá, seja bem-vindo a mais um Preview e hoje o programa está musical e divertido, graças ao talento de Anna Kendrick, ao belo timbre de Britney Snow e a sempre engraçada performance de Rainbow Wilson. Elas estão de volta. Escolha Perfeita 2 vai levar a gente, desta vez, até o Campeonato Mundial de Grupo Zacapela. Vamos ver no que isso vai dar. A apresentação desastrosa, o Bardem Bellas é suspenso e substituído pelo Grupo Campeão Europeu. E sabe quem dirige o filme dessa vez? A Elizabeth Banks, a atriz que também está no elenco do primeiro, atua, produz e dirige a sequência. Aliás, essa é a estreia dela na direção de longas. E a mocinha mandou bem, viu? Porque o filme arrebentou nas bilheterias americanas. Só no fim de semana de estreia por lá, faturou 70 milhões de dólares. com a equipe com a equipe. Isso é uma equipe de set de futebol. E a gente tem que acompanhar os nossos corpos de todos, a fazer cada dia o seu trabalho e fazer o seu best. Eu vá toda dia com uma dissem Chile a só reporting, porque é muito orgulho que todos estão trabalhando para conseguir ficar com a quanto tempo de minha visão entre film. Ela é muito ótima, ela é muito clara no que ela quer e o que ela acha que funciona. Então é muito fácil, ela diz, você sabe, isso foi ótimo, isso não funcionou, agora é muito fácil para nós. E então nós tivemos a oportunidade de ter uma diretora com grandes cabelos, porque ela está se preparando para a cena. O filme também tem novidades no elenco, que contou com o reforço de Hailey Stamfield. Essa foi a primeira vez que a atriz cantou na frente das câmeras. O filme foi um sucesso, o segundo já conseguiu acumular nas bilheterias mais que o dobro do anterior. Sabe o que isso significa? Que os fãs dessa turma podem se animar, porque o estúdio já está preparando a Escolha Perfeita 3 para 2017. Bom, então é isso, nosso tempo acabou, mas tem muito mais cinema para você no próximo preview, tá bom? Então até lá. Tchau. 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 Tchau.